Você já cogitou entrar no meio político? Bom, Evelyn, obrigado aí, né, por essa pergunta, né, não sei nem se eu posso usar aqui o canal, falar sobre o espaço, mas sim... A gente precisa de alguém engajado na causa e que sinta, né? Sim, é. Que já tenha passado por algo pra poder lutar pela gente, porque hoje eu sinto que a gente não tem ninguém pra lutar. Qual é o político que tá aqui do meu lado hoje? Não tem, assim como ninguém teve pro meu, pelo contrário, né, no meu caso, o meu filho foi assassinado por um político, né, um vereador no mandato que se chamava Jair, né, vulgo doutor Jair, que hoje não pode mais ser chamado de médico, com pai, deputado estadual, quatro vezes, uma família altamente influente na política do Rio de Janeiro. Bom, aqui tá uma pessoa que me influenciou, me falou, Leniel, fez a mesma pergunta, Leniel, por que você não vai, né, pra política? É, eu também pensei muito, mas eu, de tudo que a gente já fez, né, Leniel e Riborel, que você me ajudou muito a aprovar a Leniel e Riborel, você sabe, né, gente... Eu tenho orgulho dessa lei, você tá entendendo? Queria que fosse, orgulho porque a gente conseguiu, óbvio que eu não queria que fosse na circunstância que foi, mas orgulho da gente ter conseguido. Sim, não, e foi a nossa luta, realmente, quem acompanha a Evelyn, quem me acompanha, pedi muito, né, falei, vamos lutar, é uma lei boa, Evelyn comprou a briga, a gente conseguiu aprovar a Leniel e Riborel, hoje a Leniel e Riborel tá para criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres, né, é uma lei nova, né, uma lei que tem dois anos, agora a nossa luta, Evelyn, é fazer com que ela seja regulamentada, com que ela seja aplicada aqui no Rio de Janeiro, ela não tá sendo regulamentada, e aí falta essa empatia, políticos com vontade de fazer isso, a gente não tem visto políticos em prol da criança, adolescente, te pergunto, de bate-ponto, se você conhece algum, né, que esteja lutando. Não conheço. Eu também não conheço. Teve muitos que nos procuraram, que querem tirar foto, querem te fazer vídeo, falando que abraça a causa, passei por isso na campanha, na última campanha, eu falei assim, não, não, ninguém, ninguém nos apoia, chega no ano eleitoral agora, procuram a Dona Marise, me procuraram, eu sabia que iriam me procurar, falando que apoia a causa, mas vai chegar em 6 de outubro, somem, né. E não apoiou antes por quê? Por que que não apoiou? Por que que nenhum político bateu lá na pá Dona Marise e falou assim, Dona Marise, eu vou com a senhora, eu vou na delegacia, eu vou dar voz pra senhora, não é isso, Dona Marise? E a gente não viu, assim, no meu caso também, mas a gente lutou muito pra chegar até aqui. Então, assim, despolimilizei meu nome agora, né, pra política no Rio de Janeiro, por causa dessa coisa de não ter visto ninguém lutando em prol da criança adolescente. Mas lutando, o Evelyn, não só na violência, mas tudo que envolve a garantia do direito da criança adolescente. A gente falou aqui, né, dos casos de sumiço de crianças, se a gente for falar da violência contra a criança, por exemplo, no caso do meu filho, né, são 33 crianças assassinadas todo dia, né, no nosso país. Aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrado no último ano, Evelyn, de criança de 0 a 11 anos, tá entendendo? E isso foram registrados. Hoje, a cada 2 minutos e meio, uma criança é abusada sexualmente no Rio de Janeiro. Quer dizer, a Unicef fala que 7 a cada 100 registra, quer dizer, se eu arredondar pra 10%, esse número é muito maior. Muito maior. É muito, mais ou menos, uns 90 mil casos de abuso sexual. Se hoje você fala com uma pessoa, você tem a pessoa ou foi abusada ou ela já conhece alguém que foi abusada. Sim. E vamos falar do meu caso pessoalmente? Nunca foi registrado. Eu fui abusada dos 6 aos 12 anos. Pra você ver, Evelyn, você fala isso com propriedade. Nós nos conhecemos num momento que você, né, já tinha me falado sobre isso, né, desse abuso. E a gente acabou vendo outras pessoas até famosas. Por exemplo, Xuxa. Nossa querida Xuxa. Foi baixinho da Xuxa. Xuxa só foi falar com 60 anos que foi vítima do abuso sexual. Tamanha dificuldade, correto, Evelyn? Demais. Demais de relatar. Quantos não falam, né? Quantos não falam. E as crianças sofrendo, hoje, 84% da violência é praticada dentro dos lares. É pai, mãe, padrasto, madrasta. São pessoas ali muito próximas. Trago números aqui. 173% é o aumento do caso de violência, maus-tratos contra crianças, adolescentes aqui no Rio de Janeiro, no último ano. Desde praticado por pais. As crianças estão evadindo as escolas por causa do abuso. Crianças estão saindo da escola por abuso. Isso, a gente está falando da violência. Falamos aqui do desaparecimento, entendeu? E fora as outras temáticas que ninguém está falando. Por exemplo, você é mãe, né? Se os filhos já estão na escola, né? Já estão? Já estão? Ainda não. O Lucas está. O Lucas está, né? Aí você acabou de passar pelas férias escolares, né? Mas você tem poder econômico, tem uma mãe por trás que pode ajudar, uma avó maravilhosa, né? Tem ali uma empregada que pode ajudar, né? Alguém pode te assessorar. Na rede de apoio, né? Na rede de apoio, no momento da férias escolar. Só que 4 milhões e meio de crianças dependem da merenda escolar. E aí, na férias escolar, como é que come? Como é que come? E ninguém falando sobre isso, entende? Então, eu comecei a entender que não tinha ninguém em prol da criança ou adolescente de uma forma ampla, né? A dona Marise é o caso de desaparecimento, que a gente se uniu, né, dona Marise? Mas era uma temática que, pra mim, era assim, nossa, não imaginava, né? Trouxemos isso algumas vezes, né, dona Marise? Eu falei, dona Marise... Não dá pra fugir, né, Lenine? Não dá. Eu tô sozinha. Eu olho pra um lado, olho pro outro. Tô sozinha. Só esse paizinho, né? Que só ele sabe o que eu faço, que ele perdeu um filho. Então, ele sabe o que é que eu passo e tá aí do meu lado. A gente vê que é com integridade, né, de coração. E eu não sei se a senhora lembra, dona Marise. Uma das vezes que eu falei com ela, Every, né, eu falei, dona Marise, força, a senhora, eu espero, no fundo do meu coração, assim como eu, me tornei uma voz, né, a senhora tem que pegar toda essa voz, essa força que a senhora tem, porque ela é muito forte, né, muitas vezes você tá olhando aqui a dona Marise, muitas vezes tá sob efeito de remédio, né, dona Marise, pra estar de pé. Mas eu falei, dona Marise, mostra essa realidade. Mostra essa realidade, porque não pode o desaparecimento do Davi ser aleatório, ser mais um, não entende? E ela nunca imaginou estar aqui, por exemplo, na tua frente, né, dona Marise? E que a gente consiga, né, eu espero que o Davi apareça, né, que a gente consiga encontrar o Davi e que ela seja uma voz, né, pra que outros não desapareçam, né, não sumam, não sejam sequestrados, né. Então, com certeza. E eu quero te dar os parabéns, porque eu sei que você já faz muito por tanta gente, sem tá no meio político, né. Sem ter mandato, sem nada. Sem ter mandato, sem nada. Você tem a instituição, não tem? Tem, a associação. E que a associação que... Hoje eu só sou fundador, porque eu me afastei, né, da presidência, não posso, né, tá na presidência e tá concorrendo a um cargo político, né. Mas ajuda tanta gente, vamos falar informalmente. Ajuda do bolso, ajuda na esquina, ajuda um amigo, ajuda pessoas que, sem conhecer, então assim, parabéns. Ô Evelyn, 3 mil famílias, né, ajudadas em menos de 2 anos. A gente teve aqui no começo, né, quando eu fundei a Associação Riborel, mais de 2 mil crianças atendidas. Eu, no pior momento, eu achava que em 2 anos, né, ainda não completou, só vai completar em setembro, 2 anos, 200, 300, né. Seria já um número expressivo. Mais de 2 mil crianças, vítima de violência, e a gente lida com o pior do ser humano, porque eu falo isso em palestra, falo em todos os lugares. Ah, hoje, lidar com a família tá pior do que lidar com o crime, né. O que a gente tá vendo de pais que fazem, você é uma mãe amorosa, eu vejo, eu curto, eu sigo, eu vou lá e copio, né, o que você faz com seus filhos. Mas, graças a Deus, agora eu tenho a Valentina, né, que a gente vai poder também cuidar dela bem e mostrar, né, nesse exemplo que você é de mãe. Mas, nessa caminhada aí, a gente tá vendo, estamos gemendo muitas vezes contra a maré. Porque pouca gente falando, pouca gente lutando, e às vezes muita gente sem força de lutar, e a gente tá aí, né, colocando do bolso, ajudando praticamente sozinho, né, com uma instituição, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Mas eu espero que a gente consiga dar o próximo passo, que é usar a política e não ser usado, né. Com certeza. Quem estiver nessa situação, né, de ter, o filho tá desaparecido, não tem uma resposta, o que que pode fazer? Bom, a gente, como eu falei aqui, a gente tem, acho que o SOS Criança, né, que é um canal, que é da FIA, eu não anotei aqui o telefone, mas se puder botar, bota aqui do SOS Criança, né. Tem uma delegacia, que é uma delegacia especializada, que é a que tá cuidando do caso do Edson, que é a delegacia de paradeiros. Tem que procurar, né, essa delegacia pra iniciar o processo. É uma delegacia especial? É, especializada, é a delegacia DPPA, né, é a delegacia de paradeiros, também tá lá, tá lá, pra que informe, pra que comece esse processo de investigação, né, pra onde foi. Mas, hoje as delegacias devem ser integradas, você tem que procurar, se puder, procura a delegacia mais próxima, né. Mas, essa é uma realidade do que a gente pode fazer ali, já pra apagar o incêndio, depois que aconteceu, né. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em trabalhar na prevenção. Com certeza. Dona Marise, como que tá a sua família, hoje, com relação ao caso, o que que vocês têm feito, né, nesse momento? Olha, dona Eve, mais uma vez, eu tô muito agradecida por você, me dar a oportunidade, Leniel, tá sempre preocupado com o caso, né, e eu queria até aproveitar e fazer um pedido aqui, né. A minha família tá devastada, né, e a minha vida se acabou, a senhora tem noção do que que o Davi é pra mim, é minha vida, né, então, eu tenho um atípico de três anos, então, eu olho pra ele e tenho que lutar pra viver, pra seguir. Eu tenho que lutar pra procurar o Davi, né, tem que ter força. Mas, só eu e Deus sabe, eu passei pela fase do s***, passei pela fase da loucura, todo dia eu luto contra a minha sanidade mental. E eu quero pedir ajuda pra todas as mães, se levantem. Não foi um cachorro que sumiu, foi uma criança, ele era tudo pra mim, como eu sei que seu filho é tudo pra você. Se põe meu lugar, me ajudem. Eu sou uma mãe que luta, o Davi, um dia antes de desaparecer, ele disse isso pra mim, mãe, eu queria ficar só com você. Ele me repetiu essa frase por três vezes, e ele falou, mãe, você é a melhor mãe do mundo, e eu te amo. E isso eu vou carregar, é o que me dá força, pra me lutar por ele todos os dias. E eu vou continuar lutando, até eu fazer justiça pela vida do meu filho. A gente tá com você, viu? O que importa muito pra mim é a vida dele. E eu quero saber o que aconteceu com ele. E eu vou descobrir quem pegou meu filho, o que fizeram por ele. E a gente tá aqui pra te ajudar também. Ele na minha barriga. Eu senti de Deus botar o nome dele de Davi. Hoje eu entendo que o Davi, ele enfrentou um gigante. E eu sou pequena, e esse pobre é muito grande, pra mim, sozinha. Mas, com a ajuda de todos vocês, eu vou enfrentar esse gigante. Me ajudem a descobrir quem pegou meu filho, o que tá por trás disso. Por que a delegacia não me apoiou, né? Levou meu filho pro mar. Não me deixem só. Me ajudem a descobrir quem pegou meu filho, pra fazer o quê, onde ele tá. Se ainda tá vivo, se tá morto. Mas eu quero saber, eu quero achar meu filho, eu quero saber quem pegou. Eu não vou descansar, dona Évila. Enquanto eu não fizer exercício, eu não vou descansar. Então eu peço, mãe, se levantem. Não fica só colocando mensagem no Instagram pra mim. Vamos pra rua. Vamos pedir ao seu prefeito pra colocar uma imagem do Davi lá no posto 4. Conto o turístico da Barra da Tijuca. O Davi sumiu aqui, ele foi levado. Não dá pra fechar os olhos. Não dá pra gente ser omisso. Vamos descobrir pra onde levar o Davi. Eu peço ajuda, uma imagem do Davi ali, uma estatura dele. Pra todo mundo que vem de fora do país, tira a foto que o Davi sumiu daqui. Nós temos que descobrir qual foi a quadrilha que pegou meu filho dali. Peço ajuda, dona Évila. Uma estátua do Davi ali, pra ele ser lembrado e pra gente buscar justiça até descobrir quem entra a Polícia Federal. Estou lutando aí. O Leniel me apresentou um advogado muito bom, de Deus. E ele está lutando aí pra tirar o caso do Estado, pra mandar pra Federal, a Polícia Federal, pra gente descobrir o que está por trás disso. Eu não vou desistir. Eu não vou. Enquanto eu não fizer justiça pela vida do meu filho. Me ajude. A gente vai levantar essa campanha. Sim. Né? Já falei com ela que a gente não vai desistir, né? Não pode, né? Se é a mãe ou seu pai, como é que a gente vai falar pra dona Marise? Ah, teu filho foi pro mar e nunca mais tem corpo. Conheça a dona Jovita, a mãe do Victor Belfort, que passou por uma situação não muito igual, mas a Daniela, né, nunca mais apareceu. Nossa, a dona Jovita vegeta, cara. Entendeu? É, eu conheço a dona Marise. Se eu desligar pra ela meia-noite e ela às vezes liga, né, dona Marise? Leniel, o que você acha? E eu acho que o coração dela manda e eu acho que enquanto tiver esperança, a gente vai continuar lutando. Não dá pra fugir. A gente tem que ter um apoio político. Eu tô com o Leniel, olha, o que ele puder contar comigo, porque vale muito, ajuda muito o apoio político. Hoje eu me vejo só, eu sei quanto vale a ajuda de uma pessoa do teu lado, né, com um poder um pouco melhor do que o teu. Infelizmente, ele ainda tá se levantando, mas Deus vai abençoar ele. Conte comigo. Amém. Seu prefeito, coloco aí uma imagem do meu filho. Eu te peço como mãe, seu prefeito, coloco aí uma imagem do meu filho. Essa criança, Edson Davi, sumiu, foi raptado daqui com seis anos de idade e precisamos de uma resposta. A sociedade precisa, as mães precisam de transparência. Cadê o Davi? Que você também terá o meu voto de todas as mães que choram junto comigo. Dê uma satisfação. Descubra por que as câmaras da prefeitura no dia não estavam funcionando. Dê uma satisfação pra sociedade. Não sejam omissos, não fechem os olhos pra uma mãe que chora junto, várias mães que choram junto comigo. Não fecham os olhos, vão pra rua, vão, se levantem, gente, me ajudem. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto